Crescer a barba é bacana, é legal, mas você vai ouvir um monte de pergunta escrota. Então, velho, se você ver algum barbudo, segue aí algumas coisas que você não deve falar pra ele. A sua barba não coça o tempo todo? É uma barba, não é sarba, velho. A minha coça um pouquinho. Coça, velho. Você ficaria mais jovem sem barba. Você acha? Não sei. Você sempre teve barba? Sim. Inclusive, o médico puxou na hora do parto pela barba. Você lembra do seu rosto sem barba? Não. Por um tempo que eu tô de barba. Esqueci. Você vai ser Papai Noel no fim do ano? E sua mãe vai pegar um presente no saco. Você é louco. Quanto tempo demora pra ficar desse tamanho? Uns dois dias sem fazer. Caralho, velho. A comida não fica presa na sua barba? Imagina. Bacon. Nuggets. Você pega mais mulher por causa da sua barba? Nossa, vou te contar, viu? Aham, lá em casa. Aham, Cláudia, senta lá. Apenidos que todo barbudo odeia. Mendigo. Gandalf. Raul Seixas. Papai Noel. Jesus Cristo. Bin Laden. Che Guevara. Enéas. Enéas é um clássico. Meu nome é Enéas, 56. Você tá deixando a barba crescer porque virou comunista? Sim, inclusive votei no PT. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Você não tem barbeador na sua casa? Não, eu espero crescer pra fazer com o machado. Posso tocar na sua casa? Eu posso pegar na sua teta? E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e assina o canal. Valeu.